Venha conhecer o Granville e São Venâncio, aqui realmente você vai encontrar um lugar incrível. 45 minutos de São Paulo, você está em Itupeva, uma região super agradável, um clima delicioso. 30 minutos de Campinas, 15 minutos de Jundiaí. E ó, aqui já tem a estrutura pronta, de portaria e segurança 24 horas, tem Wi-Fi no condomínio, o lazer é completo. Tem complexo de piscinas, quadra de tênis, futebol, academia equipada, sauna e aqui são lotes a partir de 300 metros quadrados. Gente, a terceira e última fase, você dá uma pequena entrada que é facilitada, saldo em até 150 meses, direto com a GP Desenvolvimento Urbano. E aqui, no final de semana, é legal para você visitar com a família. Anote como chegar, Rodovia dos Bandeirantes, saída 59, segue pela Rodovia Dom Gabriel Paulino Couto, na saída 67A, em Menegino Tonoli, Avenida Brasil e ao lado da Santa Casa. WhatsApp para você já tirar as suas dúvidas, pessoal, está de plantão ou ligue para 4158-1277. Venha conhecer Granville e São Venâncio.